Graça e paz, sejam todos bem-vindos neste lugar. Deus abençoe o seu coração. Bem, a última vez que nós ministramos a palavra, nós falamos sobre frutificação. Nós ministramos em João capítulo 15. Falamos sobre a necessidade de frutificar. Hoje eu queria falar sobre o que é esse frutificar. Porque eu acredito que nós estamos, nós já entendemos que nós temos que produzir frutos. Mas talvez nós ficamos nos perguntando, e o que é isso, pastor? Muitas pessoas confundem esse frutificar que nós estamos falando. Com os frutos do Espírito. Que estão descritos em Gálatas 5. E eu entendo que esses frutos do Espírito. Têm a ver com a frutificação que Deus quer. Mas não são necessariamente os frutos que Jesus fala em João capítulo 15. Porque Jesus falou que uma árvore má não pode dar frutos bons. E assim eu posso dizer que quem tem o Espírito Santo de Deus não pode dar frutos maus. Frutos da carne. Mas já falamos lá em João capítulo 15. Que Jesus, que ele diz, Jesus falando ele diz. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai. E o meu pai. É o agricultor. Ou seja. Aí Jesus ele vai falando assim. Toda a vara que está em mim. E não produz fruto. Aliás, que produz pouco fruto. Ou produz pouco fruto. O que o agricultor faz? O que o agricultor faz? Hã? Limpa. Poda. Cleanse. Prunes. Para que? Para que dê mais frutos. Viu como a quantidade também é importante para Deus? Viu como a quantidade também é importante para Deus? E aquela que não dá fruto. E aquela que não dá fruto. Olha bem. Jesus está falando da vara que está ligada nele. Então Jesus está falando da vara que está conectada com ele. Que não dá fruto. O que ele faz? Ele corta. Então eu quero que você entenda algo muito interessante. Eu quero que você entenda algo muito interessante. Se você é um nascido de novo. Se você recebeu Jesus. Se você recebeu Jesus. Se você tem um Espírito Santo dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você. Os frutos do Espírito de Deus são uma consequência na sua vida. Então os frutos do Espírito de Deus são uma consequência na sua vida. Muito embora você precise matar a carne. E quando eu falo matar a carne, não vá cometer suicídio. Estou dizendo que você precisa, como diz a Bíblia, negar os desejos da carne que são contra a vontade de Deus. Mas voltando para João 15. Eu posso entender que é possível você estar ligado em Jesus. E não dar frutos. Muito embora não por muito tempo. Porque se você não dar frutos. Porque se você não dar frutos. Você será cortado. Então nós já entendemos que nós temos que dar frutos. Você pode dizer comigo. Eu tenho que dar frutos. Eu tenho que dar frutos. Agora, o que são esses frutos? E como é? O que é esse fruto ficar? Eu tenho alguns textos aqui. Que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles está em Isaías capítulo 61. O primeiro é em Isaías capítulo 61. Quando Jesus foi batizado. Lembra quando Jesus foi batizado? Lembra quando Jesus foi batizado? Não, pastor, eu não estava lá. Mas você já leu na Bíblia? Mas você já leu na Bíblia? Quando Jesus foi batizado? Ele, logo imediatamente depois. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Aí depois, quando ele, depois de passar por essa tentação, e vencido, obviamente, ele voltou, ele entrou na sinagoga, um dia de sábado, ele abriu o livro de Isaías, do capítulo 61. E ele leu exatamente o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 61 de Isaías. Diz o Espírito do Senhor Deus, preste atenção, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E eles construirão os antigos, eles construirão as antigos desolatórias, e eles restaurarão as cidades desolatórias e desolatórias de muitas gerações. Até aqui, amém? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Espero que você se lembre do que eu vinha falando sobre Jesus. Jesus chegou lá na sinagoga, Jesus abriu o livro de Isaías exatamente neste texto, de propósito. Jesus foi na sinagoga e abriu este capítulo de Isaías por purpose. E ele leu, e disse, hoje se cumpre esta escritura. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que, de fato, o Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus desceu sobre Jesus ali depois do batismo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Jesus em outras partes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jesus em outras partes. E aí é muito interessante porque lá em Atos diz que o Espírito de Deus ungiu o Senhor Jesus o qual andou fazendo o bem curando as pessoas libertando as pessoas preste atenção porque o Espírito de Deus era com ele. Olha aqui, eu quero que você comece a fazer as conexões comigo. é interessante porque Deus foi Deus enviou Jesus com uma missão. Qual foi a missão de Jesus de acordo com este texto? E para isto Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Deus enviou Jesus não só para morrer pelos nossos pecados. mas Ele veio para fazer uma obra de restauração. Ele veio para restaurar quem estava triste. Ele veio para curar as pessoas. Ele veio para curar as pessoas. Não somente fisicamente mas também as pessoas que estavam precisando de cura no seu coração na sua alma. Ele veio para tirar as pessoas que andam cativas. Pessoas que estão presas. Presas no pecado. Presas nas garras do diabo. Presas nos seus próprios desejos. Presas nos seus próprios problemas. E de diversas maneiras. Mas Ele também veio para anunciar que é o momento de se receber a salvação de Deus. E que também haverá um dia da vingança de Deus. Presta atenção em tudo isso que eu estou lendo. Restauração. Libertação. Salvação. E acerto de contas. Veja bem que coisa interessante. Agora, no versículo 4 de Isaías 61, o profeta começa a falar que essas pessoas que receberam essa salvação, essas pessoas que foram libertas das garras do diabo, que foram curadas da depressão, que foram curadas no físico e na alma, iriam começar a fazer o que eles começarem a fazer. O versículo 4 descreve. E o que o versículo 4 diz? O que essas pessoas iriam fazer? Você está comigo aqui? Não. Amém? O que diz esse versículo 4? Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas. Destruídas de geração em geração. Olha que coisa! Isso é muito maravilhoso. No versículo 3, diz que essas pessoas também, por causa desta restauração, elas teriam um nome. Qual é o nome que essas pessoas receberiam no versículo 3? Como elas seriam chamadas? Árvores de justiça. Plantações do Senhor. Não é isso que está escrito aqui? Agora, com que propósito? Para que Ele, Deus, seja glorificado. Eu quero que você entenda quem é você nesse texto. Você é, em primeiro lugar, um restaurado. Deus, quando você recebe Jesus, o que é que Ele faz com você? Ele cura a sua alma. Ele transforma a sua vida. Estou falando verdadeiramente das pessoas que se deixam ser transformadas por Deus. E é interessante, Ele cura a sua alma. Ele muda a sua vida. Aí, para aí, verdade? Não. Não. Mas parece que nós paramos aí. Nós ficamos tão satisfeitos, tão empolgados com o que Deus faz na nossa vida. Tão feliz que Deus me salvou. Estou tão feliz que Deus restaurou a minha família. Eu estou feliz, eu sou grato a Deus. E, às vezes, se nós temos dinheiro, a nossa tendência é dar uma oferta bem grande. em gratidão a Deus. É uma verdade. E, às vezes, nós ficamos assim depois de um certo tempo, e agora? O que eu faço? E, às vezes, depois de um certo tempo, nós falamos, o que agora? O que eu faço? Nós somos ensinados a ir à igreja. Nós somos ensinados a cantar. Nós somos ensinados a frequentar os cultos. E nós somos ensinados a frequentar os serviços. É uma verdade. Mas, raramente, nós somos ensinados a fazer o que Jesus falou que nós faríamos. Nesse texto, ele diz, essas pessoas vão redificar cidades que foram destruídas. O nosso papel não se limita mais agora dentro da minha própria vida. Mas, os meus limites agora são o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Eu preciso entender este contexto. Deus nos chama para restaurar, para nos tornarmos restauradores. Eu tenho uma responsabilidade. Eu entendo que esses são os frutos que Deus espera de nós. É interessante, eu estava lendo um texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 7, abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, capítulo 47, amém, irmãos? Amém, irmãos? 7, capítulo 47, versículo 7. Ezequiel foi um profeta de Deus e ele teve uma visão. Ele teve várias visões. E as visões que Deus mostrou para ele eram visões do que iria acontecer no futuro. E as visões que Deus mostraria eram visões do que iria acontecer no futuro. E algumas coisas tratam-se exatamente dos planos de Deus para o futuro, principalmente para a nossa época. E também para tempos que já se passaram e tempos ainda para o fim. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 7, Ezequiel 47. Eu quero, só para você entender este texto, a visão que ele teve da porta do templo, por debaixo da porta, saía um pouquinho de água. Bem pouca água. E o anjo que acompanhava ele, mostrava a ele esta visão, foi levando ele para onde esta água ia, foi mostrando a ele. E esta água que era bem pouquinha que saía, essa água na realidade saía do altar do templo, dentro do altar do templo. Significando a presença de Deus, o trono de Deus também. Essa água pouca, ela ia aumentando. E ela ia aumentando. E Ezequiel foi andando na água, dentro dessa água. E daqui a pouco essa água já era um rio. E muito grande. E muito fundo. E de maneira que já ele não podia mais caminhar dentro do rio porque as águas já o cobriam. Mas aqui no versículo 7, é muito interessante só para você entender, nós entendemos que esta água é o Espírito Santo de Deus. Mas no versículo 7 diz, E tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia uma grande abundância de que, irmãos? De árvores. Onde estavam estas árvores, irmãos? a margem do rio? De um e de outro lado. Por que as árvores gostam de ficar ao lado do rio? Para que as suas raízes possam sugar a água. É difícil para uma árvore sugar água à margem do rio, à beira do rio? Claro que não. A árvore que está à margem do rio não depende da chuva para frutificar. Agora, continua aqui comigo. Agora, eu quero que você vá para o versículo 12. Agora, eu quero que você vá para o versículo 12. Está havendo uma explicação aqui. a partir do versículo 8, irmãos, o anjo começa a explicar coisas para ele. O que essa água iria fazer. Mas aí, quando chega na parte, no versículo 12, veja bem, e junto ao rio à sua margem de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem seus meses, nem acabará seu fruto, nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Olha, que coisa interessante. Lá em Isaías, Deus está dizendo que aquelas pessoas que foram restauradas por Deus, eles seriam chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor. Lá em João, diz que Deus espera que nós demos fruto. Aqui, Ezequiel está dizendo que essas árvores, os frutos delas seriam para que, irmãos? Para comida, para alimentar, e as folhas, para remédio, para medicina, e por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque nós precisamos entender de fato quem nós somos. porque temos que entendemos quem somos. Eu entendo que o propósito de Deus para nós é que sejamos essas árvores. Eu entendo que o propósito de Deus para nós é que sermos esses árvores. É o simbolismo do rio de Deus. simbolismo do rio de Deus. Essas árvores que estão à margem do rio. Estes árvores sugando a umidade deste rio. De fato, simboliza quando nós estamos conectados em Jesus pelo Espírito Santo de Deus. É simboliza quando estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Com Jesus Cristo. Então nós vamos sugando ali de Jesus Cristo da unção do Espírito tudo que é necessário para alimentar as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas perto do nosso trabalho. As pessoas em todos os lugares que nós estejamos. E as folhas para o remédio. Irmãos, se espera que nós possamos ser o remédio. Que remédio, irmãos? Nós precisamos ser o remédio dessa sociedade. remédio para as pessoas que estão sofrendo com seus problemas. Se alguém está com problema, nós precisamos entrar em cena, então temos que fugir da cena e não fugir da cena. Mas normalmente gostamos de fugir da cena. não queremos ser testemunhas do problema. Olha, você tem um problema? Eu tenho a solução. Qual é a solução? Jesus, lá vem você com Jesus. Mas Jesus é a solução. Qual é o problema? Jesus lembra que estudamos essa semana? Jesus tem a solução melhor do que a lei. Estou com problemas na justiça. você sabia que Jesus é a solução para o seu problema na justiça? É verdade, agora tem uma coisa. Ele é justo. Você entende o que eu digo quando ele diz ele é justo? Se você está querendo ganhar sua causa, mas você não tem certeza de que sua causa é justa, no momento que você chama Jesus para sua causa, ele vai julgar com justiça reta. Não significa que você tem que ganhar todas as vezes. Mas a solução de Deus é melhor do que a solução da justiça desse mundo. Eu estou com um problema muito sério na minha casa, no meu casamento, no meu divórcio. pastor, tenho um problema sério na minha vida, minha casa, meu divórcio. Por que você não convida Jesus para ser o juiz do seu divórcio? Pastor, não sei não, acho que Jesus não quer saber de divórcio. Eu lembrei agora de um pastor, um amigo meu, ele disse que um dia chegou um casal no escritório dele, ele disse, pastor, nós viemos aqui porque estamos querendo nos divorciar. Ele disse, meu filho, então você veio no lugar errado. Porque eu aqui faço casamento. Se vocês quiserem continuar casados, eu posso tentar ajudar vocês. Mas se divorciar, se divorciar, a corte é logo ali. Então, às vezes as pessoas não querem Jesus na vida delas porque sabem que Jesus vai fazer o que elas não querem. divorciar mesmo, não aguento mais esse miserável. Não, mas o Senhor pode resolver o seu problema. Eu não quero. Não é verdade. Isso não é verdade? As vezes as pessoas estão enfermas na sua alma. E tão doentes da alma já está sofrendo de enfermidades físicas. E aí você senta com essa pessoa e começa a ministrar para essa pessoa. O Espírito Santo coloca uma palavra bem chave, bem grande. Perdão é a solução do seu problema. Não. Eu posso, olha, eu aguento tudo, eu faço tudo o que o senhor mandar, pastor, mas perdoar, não perdoa. vamos voltar de fato para quem somos nós. Nós precisamos os frutos que Deus espera de nós, irmãos, não estão aqui dentro dessas quatro paredes. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil assistir culto, irmãos. É fácil dar glória a Deus quando a palavra é abençoada que diz assim, eu serei contigo, meu servo. Que maravilha de crente é você! Aleluia! Não é fácil, irmão, ser crente assim? É fácil cantar numa igreja cheia de crente adorando, falando em língua chorando. Quero ver você cantar sozinho na sua casa. Quero ver você cantar sozinho na sua casa. Quero ver você louvar a Deus no momento em que o problema ataca você. A Bíblia fala em Hebreus ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. A Bíblia diz que é o fruto dos lábios daquele que confessa ao Senhor. Então qual é o fruto dos lábios que confessa o Senhor? Então qual é o fruto dos lábios que confessa o Senhor? Sacrifício de louvor. E o que é um sacrifício de louvor? É uma oferta a Deus. Vocês acham que Deus é só oferta de dinheiro? Não! Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer ver você firme com Ele quando lá no seu trabalho o seu colega de trabalho diz assim eu não suporto crente. E aí ele não sabe que você é crente. E eles não sabem que você é crente. E você e aí como é que vai ser? A melhor coisa é igual o pastor Samuel estava falando domingo passado. A melhor coisa é se identificar logo. Às vezes a gente sofre porque quando você se identifica você às vezes é rejeitado. Quando eu mudo para um lugar eu espero que eu não mude tão cedo. Eu começo a conhecer meus vizinhos a primeira coisa que eu falo é muito prazer. Eu sou pastor meu nome é Lamarckis Ah ok uns voltam a falar comigo os meus amigos outros nunca mais nem me olham É melhor que eles saibam logo né que aí eu tenho que também zelar pelo meu testemunho né É verdade É melhor ser um crente assumido do que um crente agente secreto Sabe por quê? Porque as pessoas podem até te rejeitar mas no dia que elas tiverem um problema e que elas pensarem assim eu tô tão desesperado que eu tenho que arrumar um crente onde é que elas vão? vão procurar você esse é o momento de frutificar irmãos esse é o momento de alimentar existe pessoas tão sedentas tão famintas que só de você começar a conversar com elas irmãos elas começam a ser alimentadas quantos já experimentaram isso? Levanta a mão assim você está conversando com uma pessoa eu já experimentei muito isso pela graça de Deus e a pessoa diz assim nossa puxa vida mas eu queria tanto continuar conversando com você o Etienne estava fazendo um trabalho lá em casa naquele pátio e ele tinha um funcionário que estava ajudando lá fazer o serviço e o rapaz gente muito boa né Etienne bacana e ele mas com muitos problemas coitado muitos problemas muitos problemas eu começava a conversar com aquele rapaz eu não sei se é porque ele queria fugir do trabalho para conversar ou se ele gostava de conversar ele é muito trabalhador mas irmãos por várias vezes eu orei por aquele rapaz lá com ele porque ele queria e eu comecei a falar de Jesus para ele e ele dizia assim nossa mas eu nunca tinha ouvido falar disso dessa maneira sabe por que? porque o diabo tratou de colocar um rótulo nos crentes e diz assim chato não fale comigo não fale comigo eu sou chato e eu vou perturbar sua vida e eu vou perturbar sua vida parece que tem esse rótulo de cima e embaixo nos crentes tem uns que são mais ou menos mas não é verdade de todos irmãos porque as vezes tem pessoas que você conversa com elas e depois rapaz eu não sabia que crente podia ser assim como você é que a palavra de o que eu quero que você entenda irmãos nessa noite é que todos nós temos esta responsabilidade de uma maneira ou de outra pastor mas como é que eu vou falar pastor eu não sei nem falar inglês é difícil é irmãos mas Deus vai enviar alguém para falar com você para você falar com ele na realidade espanhol português a Vera estava lá na Panera doida para pedir alguma coisa e não sabia pedir daqui a pouco aparece duas brasileiras conversando você é português você é brasileira você fala português sou e vai ter um churrasco na casa do pastor vamos vamos para a igreja vamos para o culto vamos para a igreja vamos para o serviço mas uma coisa eu quero que você entenda Deus quer que você seja corajoso ousado tem gente que diz assim pastor eu trouxe essa pessoa aqui para você orar por ela ele está precisando muito você é um jovem eu creio que Deus tem um plano na vida dele então pastor ora por ele prega para ele arruma a vida dele expulsa o demônio dele faz tudo pastor tem gente que faz isso irmãos às vezes não é errado convidar alguém para vir à igreja mas às vezes nós pensamos que só pelo fato de trazer a pessoa na igreja vai resolver o problema dela não comece a ministrar para essa pessoa lá ore por ele leia a bíblia com ele pastor mas eu não sei eu não entendo direito busque clame aprenda o Espírito de Deus é o rio que dá vida e quando você está conectado no rio aí vem a unção aí vem a graça aí vem a sabedoria e aí vem a sabedoria irmãos é muito importante eu já enfrentei muitos desafios na minha vida quanto maior o desafio mais animado eu fico oh glória vamos lá mas sabe o que eu faço? aqui vamos você sabe o que eu faço? meu Deus por que eu fui dizer sim? agora Senhor eu preciso de ti por favor Senhor não me deixe envergonhado Deus eu preciso da tua palavra eu preciso da tua unção irmãos a melhor coisa que tem é quando nós nos dobramos e reconhecemos que não somos capazes mas Paulo diz a nossa capacidade vem de Deus diz assim diga comigo a minha capacidade vem de Deus já é já não é fácil pregar o evangelho é verdade? agora você pregar o evangelho em um idioma que não é o seu idioma é ainda mais difícil ministrar a vida de outra pessoa em outro idioma também é difícil mas eu vou falar mas eu vou falar uma coisa para você quando você ousa o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus te dá as palavras o Espírito Santo faz cada milagre que você fala normalmente ninguém entenderia mas o Espírito Santo dá um jeito de traduzir a coisa chega lá a bênção chega a unção chega e quando você olha para trás de um em um tem uma cidade reedificada irmãos quando diz aqui quando diz aqui em Isaías 61 abre lá comigo se você não está lá ainda veja o que as pessoas restauradas de Deus vão fazer vão restaurar o que irmãos? os lugares destruídos as cidades de geração em geração você imagina comigo pensa comigo você ministra na vida de uma pessoa você ministra saúde na vida de uma pessoa e você imagina que se essa pessoa tem um problema na família e essa pessoa é restaurada curada tratada o que ela vai fazer na sua família? ela vai levar isso para sua família eu me lembro do Walter e a Tânia o Walter e a Tânia pediam oração sempre pela sua família e diziam pastor nós queremos oração para que Deus salve os nossos familiares no Brasil e eles me falaram pastor nós tivemos uma grande surpresa pastor nós tivemos uma grande surpresa quando chegamos aqui muitos dos nossos familiares já estão servindo ao Senhor eu sou o que maravilha é nós isso é lá no Brasil eles disseram muitos dos nossos familiares já estão servindo ao Senhor queridos nós não estamos contando histórias para você para interter você na igreja nós estamos falando daquilo que é real e acontece quando você frutifica o Senhor é glorificado você acha que Deus te trouxe aqui para os Estados Unidos só para você ter uma vida melhor só para você postar uma foto da sua casa no Facebook só para você colocar uma foto da sua casa no Facebook e dizer olha na minha casa não não Deus poderia ter te levado para um outro lugar e veja bem uma coisa que eu quero que você entenda em qualquer lugar que você estiver você precisa frutificar se você conversar com as pessoas se você demonstrar o que Deus fez na sua vida por isso quando eu vou eu digo o Senhor restaurou meu casamento porque pode ter alguém ali que está passando um grande problema e ele precisa saber que Deus restaura ele pode nem acreditar mas é verdade o dia que ele tiver um problema pensa o que que ele vai lembrar e sabe por que que ele vai lembrar porque o Espírito Santo de Deus vai fazer ele lembrar se você testemunhar se você contar sua história se você compartilhar você vai estar frutificando não se importe se duzentos vão crer ou se um somente vai crer ou só um pessoa vai crer é o Espírito Santo quem faz essa obra mas faça mas não tem um são claro que tem um são claro que tem um são a unção do Espírito de Deus está sobre você se você está em Cristo você está conectado no rio de um são do Senhor Jesus disse aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas e para terminar lembra o que diz o Salmo 1 Salmo 1 diz o seguinte que é bem-aventurado aquele que não vive no meio dos ímpios que significa que não compartilha com as coisas dos ímpios nem vive segundo o conselho dos malvados mas o seu prazer está onde? na lei de quem? na palavra de Deus e nessa lei o que ele faz? ele medita de dia e de noite não sei se já aconteceu com você não sei se essa é paranoia mas acho que não é paranoia não eu creio que isso é coisa do Espírito de Deus eu estou dormindo irmãos e às vezes eu estou pregando quando estou dormindo e estou citando o texto da Bíblia e sonho com uma igreja enorme cheia de pessoas e nos meus sonhos eu repreendo o diabo e nos meus sonhos eu repreendo o diabo e nos meus sonhos acontece de tudo irmãos quando o inimigo vem para me tentar eu saio daqui capeta em nome de Jesus é engraçado ele levanta e eu levanto e orando é verdade não estou falando isso para dizer que eu sou santo não o que eu estou dizendo é que durante os meus sonhos o Senhor ministra no meu coração o Senhor o Senhor começa a me mostrar coisas que estão para acontecer as vezes são boas as vezes não são boas as vezes eu acordo apavorado o Senhor em nome de Jesus o Senhor cancela isso mas o que eu quero que você entenda é que quando você entra nessa atmosfera de Deus quando você tem esse desespero para frutificar você não espera chegar domingo sabia disso? hoje é domingo hoje é dia de adorar hoje é dia de frutificar falta dez minutos para o culto começar quem eu vou convidar para ir para a igreja? não funciona irmão você tem que fazer o seguinte você tem que fazer uma agenda você tem que dizer amanhã é segunda-feira amanhã eu vou orar Deus amanhã eu quero alguém para me ministrar na vida dele eu já contei para vocês de um evangelista eu sei o nome dele mas ele é muito conhecido mas foi há muitos anos atrás ele tinha um propósito que ele não ia não dormia não ia para a cama sem evangelizar pelo menos uma pessoa naquele dia sem evangelizar para pelo menos uma pessoa naquele dia e aí quando foi um dia ele deitou e antes de dormir ele lembrou que não tinha evangelizado ninguém e ele se levantou e saiu na rua era tarde da noite ele saiu na rua e começou a procurar alguém e quando ele já não tinha ninguém na rua e quando ele viu a primeira pessoa era um cara era um rapaz ele e o rapaz pensou que era assalto e correu e ele correu atrás e o rapaz entrar no lugar num beco e ele entrava atrás até que o cara chegou em casa desesperado entrou e não conseguiu nem trancar a porta tão rápido e ele entrou atrás e o cara quase morrendo com o coração na boca não me mate não me mate não me mate não me mate ele disse não calma ele disse não calma eu só vim aqui para dizer que Jesus te calma eu não digo que nós chegamos a esse extremo eu não digo que nós chegamos a esse extremo necessariamente mas hoje você olha e diz Deus amanhã eu quero ministrar na vida de alguém eu quero abençoar alguém alguém vai aparecer do seu lado não instantaneamente como um fantasma mas vai aparecer e o Espírito Santo vai falar é essa pessoa sério pastor sério o Espírito Deus mas ele é meu chefe e agora ou então não sei senhor mas esse não é o lugar mais adequado e aí entre você e o Espírito e o Espírito se você obedecer no final você vai sentir algo tão especial tão maravilhoso porque você terá cumprido seu propósito seu propósito é frutificar chegou na terça-feira quem é que vai ser hoje senhor ontem foi maravilhoso não tente ministrar para a televisão para o computador ok mas ministre para alguém seja um vaso nas mãos de Deus não se cair em pé e vamos orar ao Senhor louvado seja o teu nome Senhor te adoramos Espírito de Deus eu te peço que essa palavra fique nos nossos corações que ela produza frutos Senhor ó Deus e que nós sejamos verdadeiramente árvores de justiça plantação do Senhor que os nossos frutos sirvam para alimentar outros e que as nossas folhas sejam para o remédio das nações para a tua glória em nome de Jesus amém Senhor amém louvado seja o nome do Senhor pode sentar em nós do Senhor amém